A magia do carnaval tomou conta do sambódromo na primeira noite de desfiles do Grupo Especial de Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Seis escolas desfilaram na Sapucaí. A tradicional Salgueiro comemorou 60 anos com um enredo pop sobre a fama. Acho que tá lindo, meu Salgueiro é lindo. No peito, vibrante, é isso que é o Salgueiro, vibrante. Feliz da vida, feliz da vida com o Salgueiro. O Salgueiro é isso aí, a comunidade abraçando a escola. O Carnaval Carioca, considerado um dos maiores espetáculos da terra, encantou os foliões com muita cor e criatividade. Um show que promete se repetir na segunda noite de desfiles do Grupo Especial. O Carnaval Carioca, considerado um dos maiores espetáculos da pandemia. Owonho do brilhante é o melhor. Obrigado.